Música Enquanto titular, William Panek, hoje suplente do PSDB, apresentou um projeto de lei que estabelece a coleta seletiva na cidade. A ideia é incentivar a conscientização ambiental e pressionar o executivo para a implantação de medidas ecologicamente responsáveis. Conheça um pouco mais dessa proposta do vereador na nossa reportagem. O vereador pelo PSDB, William Panek, que está aqui ao meu lado, é autor de um projeto de lei que pretende instituir a coleta seletiva na cidade. O vereador, esse projeto regulamenta todo o processo de coleta seletiva, também cria alguns mecanismos, até a parceria da prefeitura com algumas instituições. E se o senhor falasse para a gente, como é que surgiu essa iniciativa? O projeto vem materializar um trabalho de sete anos que o Instituto Recicla Cidadão faz na cidade. E esse projeto, ele veio em consonância à Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei federal. E como teve uma total ausência do governo de implementar esse processo e se regulamentar na lei, que é uma lei federal, nós, como vereador, trazemos esse processo, esse projeto à Câmara, para que a gente consiga fomentar essa ação dentro da cidade. Eu já falei na minha aposta que, às vezes, um projeto pode ter até algum vício, mas se ele for o meio de comunicação entre uma demanda da comunidade com o poder público executivo, nós vamos fazer isso. Ele contempla vários setores, a regulamentação do catador, ele regulamenta também a implantação do gerador de 200 litros, porque a nossa cidade está sofrendo uma verticalização violenta, lugares que tinham duas, três casas ou um terreno baldio, se verticalizou, tem seis, sete torres de prédio. Nós temos hoje uma população concentrada que vai demandar mais um equipamento público e a gente tem que implementar esse processo de coleta seletiva. É um momento de discussão que a gente consiga reunir elementos para implementar esse processo. O enfrentamento é difícil, mas se faz ser necessário em uma cidade de 1 milhão e 300 habitantes, de 320 quilômetros quadrados, que tem a pujança como a nossa cidade tem. Há, inclusive, uma preocupação com os catadores que estão hoje em uma situação irregular. Tem no projeto que 10% dos trabalhadores dessas empresas que vão firmar parceria com a Prefeitura, tem que contratar esses trabalhadores que hoje já fazem a coleta, mas não são regularizados. É isso? E isso é o jeito de você absorver essa mão de obra de uma forma mais digna. É um passível que nós temos que pagar com essa população. Estão à margem de todo e qualquer direito trabalhista ou qualquer amparo estatal e fazendo uma função de serviço público. O projeto vem para contemplar isso. Tanto a Prefeitura como a administração direta e indireta vai ser obrigada a fazer a coleta seletiva, necessariamente. Isso, quem descreve isso é a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. E hoje a gente tem uma obrigatoriedade de fazer, mas eu tenho certeza que o cidadão que me escuta já faz isso por uma questão de cidadania. Nós temos que cuidar da nossa casa e mais que o poder público que tem que dar esse exemplo. Dando a educação, a orientação, fornecendo a logística para fazer esse trabalho e a porta de saída. Não adianta cobrar da comunidade ou até punir se você não tem o equipamento para fazer o processo. No projeto também está previsto esse processo de conscientização da população. Agora, um outro mecanismo que está no projeto é com relação à criação de um conselho gestor. Com certeza. Esse conselho gestor é o que vai regulamentar o processo, chamando desde o catador, todos os representantes da sociedade civil, e ele vai ser um fiscalizador e um potencializador das políticas para a implementação desse projeto. Eu acho que o projeto é um projeto que vai levar a um debate, uma discussão, mas mais ainda, forçar o poder executivo para que implemente esse processo, que era uma promessa de campanha, e que nessa implantação desse processo, deixe todos os atores em atuarem neles. Todos os atores, toda a sociedade civil vai participar dele. Eu acho que dessa maneira esse projeto não se perde, ele vira perene. É uma política de Estado, não uma política de governo. Porque os governos passam, o Estado fica, e nós temos que fazer políticas não de perfumaria, e sim políticas permanentes e eficazes para a gente conseguir modificar a vida das pessoas. E essa é a nossa grande finalidade, modificar a vida das pessoas.